Bom dia, quarto ano, quarta-feira, dia 28 do 10, outubro, tá dando, ó, tchau, tchau. Vamos lá iniciar mais uma aula, hoje a gente vai trabalhar com o livro Aprender Mais. Na verdade, a gente vai continuar aos nossos conteúdos que a gente tá trabalhando aí, medidas de tempo. Na última aula, a tia Fabiana fez aí uma revisãozinha de divisão, não foi? Revisamos aí alguns conteúdos. Hoje, no livro Aprender Mais, a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos que a gente tá trabalhando, medidas de tempo. Olha só, vocês vão relembrar até a nossa última aula que nós trabalhamos aí de matemática. Nós vamos aí, ó, para a página 248. A gente vai passar aí a página 246, 247 e vai para a página 248. Tia Fabiana fez até no caderno com vocês uma revisãozinha dessas outras medidas de tempo, não foi? Isso mesmo, tia Fabiana. Eu fiz porque eu vou querer trabalhar com vocês na próxima semana do mês de outubro, do mês de novembro, desculpa. Tia Fabiana vai ter aí uma provinha oral. E aí, tia Fabiana quer trabalhar também com vocês essa questão, essa questão, esse conteúdo de outras medidas do tempo. Por quê? Porque a gente já trabalhou a questão do relógio, não foi? Hora, minuto, segundo. E aí, a gente chegou nessa outra medida do tempo que tá relacionada aí a dias, semana, meses, décadas, séculos, não é isso? Mas, vamos lá. Você vai abrir na página 248 do seu livro Aprender Mais, correto? Livro Aprender Mais. Olha só, eu já estou com o meu livro Aprender Mais e a página é essa, ó, 248, que temos aí a mãozinha fechada. Vamos lá, página 248 do livro Aprender Mais, correto? Vamos lá? E nós trabalhamos e vamos trabalhar novamente essa questão de medida do tempo. Coloca aí, gente, a data de hoje, que é dia 28, 28 do 10 de 2020. Eita, ano pra passar rápido, não é isso? Mas vamos que vamos. Vamos lá. Vamos lá, página 248, outras medidas de tempo. E aí, a gente vai ver, nós já vimos esse conteúdo, a gente tá revisando novamente, tá certo? Porque na próxima semana, não esquece, no mês de novembro, a gente tem aí uma provinha oral, uma atividade avaliativa oral, pra gente poder ver como é que tá aí o nível de conhecimento de cada um de vocês, tá bom, meus amores? Outras medidas de tempo, a semana, sete dias, isso a gente já viu várias vezes. A gente inicia a semana no domingo e termina no sábado. Quisena, 15 dias, mês, 30 dias. Mas a gente também viu a questão, a questão, a questão dos meses, desculpa. Nós temos meses de 20 ou 29 dias, que é o mês de fevereiro, que é quando o ano ele é bissexto. A gente até descobriu que o mês, o ano de 2020 é um ano bissexto. Nós temos meses com 30 dias e meses com 31 dias. O mês de outubro é 31 dias. Sexta é dia 30, sábado dia 31. Bimestre, dois meses, que é igual a 60 dias. Trimestre, lembra quando eu falei? Trimestre, três. Três meses, 90 dias. Semestre, seis meses, 180 dias. E o ano, 365 dias. Ou 366, que é quando ele é bissexto. A década, 10 anos. E o século, 100 anos. O ano comum, ele tem 365 dias. O mês de fevereiro tem 28 ou 29 dias nos anos comuns. 28 dias nos anos comuns. 29 dias em anos bissextos, que acontecem de 4 em 4 anos. Para as operações matemáticas, consideramos que o mês tem 30 dias e o ano tem 366 dias. Observe o desenho para memorizar o número de dias de cada mês. E aí, ele faz, não é? Fecha a mãozinha aí, para poder dizer quais são os meses, não é isso? Que tem 30 ou 31 dias. Gente, é aqui, ó. Nesse ossinho que a gente tem aqui, esse ossinho, ele vai dizer que os meses são de 31 dias. E esse espaçozinho que a gente tem aqui, ele diz que são os meses de 30 dias. E com a exceção de fevereiro. O ossinho que a gente tem aqui, o ossinho, ó. Esse ossinho aqui, ele vai representar os meses de 31 dias. Tanto é que ele tem aí, ó. Março, janeiro, 31. Março, 31. Maio, 31. E julho, 31. Vocês estão vendo aí, gente? Na verdade, ele vai começar aqui, ó. Ó. Ó, janeiro, 31. Março, 31. Mas no meio do janeiro, aqui, ó. A gente tem fevereiro com 28 dias. Março, 31. Aí, o espaçozinho que a gente tem aqui. 30 dias. Maio, tia Fabiana. Maio, 31. O espaço, ó. O espaçozinho. 30. E esse outro aqui, 31, que é julho. E assim sucessivamente na outra mãozinha. Tá certo? Mas vamos lá para a página 249, porque a gente tem aí algumas questões para ser resolvida. Vamos lá? Complete com as medidas de tempo equivalente. A gente vê na página 248 e responde na página 249. No número 1, na letra A, a gente tem o seguinte, da página 249 do livro Aprender Mais. Um semestre, seis meses. Quantos dias tem um semestre? Lembra lá? 180 dias. 180 dias. Um semestre tem seis meses, que equivale a 180 dias. Porque vai ser seis vezes 30. Cada mês não é com 30? Lembra? Quando a gente trabalhou. Letra B. Um trimestre. Três meses. Ou, eu vou multiplicar. Três vezes 30, que vai dar igual a 90. Letra C. Na letra C, eu tenho um bimestre. Um bimestre equivale a dois meses. Dois meses equivale a 60 dias. Letra D, de dado. Um ano. Ah, gente. Um ano, ele tem quantos meses? Doze meses. E equivale a 365 dias, não é? Quando o ano, ele tem 365 dias, ele não é um ano bissexto. Uma década. E eu até perguntei, quem é que tem uma década de idade? São dez anos. E um século, cem anos. Correto? Deu aí pra fazer, não foi? Letra A. Letra A. Um semestre, seis meses, que é igual a 180 dias. Letra B. Um trimestre, três meses, que é igual a 90 dias. Letra C. Um bimestre, dois meses, que é igual a 60 dias. E letra D. Um ano, que é igual a 12 meses. Ou seja, 365 dias, quando o ano não é bissexto. Uma década, dez anos. E um século, cem anos. Correto? Vamos lá pro próximo. Posso apagar aqui. Agora a gente vai para o numeral dois. Ele diz assim, ó. Faça a conversão das medidas do tempo. A gente vai transformar na letra A. Eu tenho quatro anos. E eu preciso dizer quantos dias, não, quantos meses tem quatro anos. Eu sei que um ano, ele tem 12 meses. 12. Não é isso? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 12. 12, ele vai ser multiplicado pelo 4. Porque aí eu vou descobrir a quantidade de meses que tem quatro anos. 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 1, 4. 4 anos tem 48 meses. Não é isso? Na letra B, ele pede o seguinte. Três meses. Três meses. Vamos para o que ele diz de meses. Os meses, o mês ele... Pra gente fazer matematicamente, 30 dias. Eu vou multiplicar 30 pela quantidade que é 3. Pra saber quantos dias tem 3 meses. Não é isso? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. 3 meses tem 90 dias. Que é um trimestre. 3 meses, trimestre. 90 dias. Na letra C, eu tenho semanas. 5 semanas. 5 semanas. 5 semanas é quantos dias, é isso? Isso. 5 semanas, tia Fabiana, é quantos dias? Eu preciso saber quantos dias tem a semana. 7. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 7. Esse 7 vai ser multiplicado pelo 5. 7 é a quantidade de dias da semana. 5 é a quantidade de semana que ele quer estar aí. Mas aí, ele quer saber. 5 semanas, quantos dias? 5 vezes 7, tabuada do 5. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 3 é 15. 5 vezes 4 é 20. 5 vezes 5 é 25. 5 vezes 6 é 30. E 5 vezes 7, 35. Ou seja, 5 semanas é igual a 35 dias. Vamos para a letra D. Vamos lá? Na letra D, eu tenho 2 anos e 5 meses. Olha. E aqui ele pede o quê? 2 anos e 5 meses são quantos meses? 2 anos. Eu sei que 2 anos, 1 ano, equivale a 12. Então, 12 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Mais, mais quantos meses, tia Fabiana? Mais 5 meses. Olha aqui. 2 anos e 5 meses. 1 ano tem 12. 12 vezes 2, é 24. Mais 5. 5 com mais 4, 9. 2. 2 anos e 5 meses tem 29 meses. Correto? Letra E. 3 anos e 6 meses. Quantos meses aí? Quantos meses? Vamos lá? 3 anos. Cada ano tem 12 meses. 3 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 36. Mais 6. 6 com 6, 12. Eu coloco 2 e subo 1. Dá pra ver não, é? Deixa eu ver aqui. Isso. 3 com mais 1, 4. Aqui, eu tenho 42 meses. 3 anos é igual a 36. E 6 meses dá 42. Cada ano tem 12. Não é isso? 12 vezes 3, 36. Com mais 6 meses, 42 meses. Correto? Agora, eu vou assinar lá os meses com 30 dias. Não é isso? Os meses com 30 dias. Tá bem fácil. Porque na página 248, ó. Ele faz aí a demonstração, não é? Com a mão dos meses que tem 30 dias. Que é esse espaçozinho aqui, ó. Que a gente dá na nossa mão. Aqui. Tá certo? Mas vamos lá. Janeiro tem 30 dias? Não. Janeiro não. A gente até já trabalhou. Fevereiro. Fevereiro também não. Fevereiro tem 28 ou 29 dias. Não. Março, tia Fabiana. Fevereiro. Março. Março também não. Março são 31 dias, viu? Março. Eu vou ter que apagar aqui em cima, que não vai dar. Deixa eu botar alguns nomes aqui no quadro, que é melhor. Vamos lá? Rio. Junho. Fevereiro. Março. Abril. Maio. Junho. Aqui, gente, nesses seis meses aí, só dois meses tem 30 dias, que é abril e junho. Maio tem 31, março 31, fevereiro 28 ou 29. Nesse caso, esse ano ele tem 29 dias e janeiro tem 31. No outro lado, julho, julho tem 31, agosto 31, setembro 30, setembro 30. Outubro, o mês que nós estamos hoje, agora, vivenciando. Outubro, não, 31. Novembro, o próximo mês, 30 dias. E dezembro, tia Fabiana? Dezembro é 31 dias, que é no dia 31 de dezembro que a gente faz a virada para o próximo ano, o ano de 2021. Quais são os meses com 30 dias? Abril, junho, setembro e novembro. Quatro meses. Vamos lá? Agora a gente vai para alguns problemas aí da página 249. Vamos ver? Papai começa a trabalhar às oito horas da manhã. Depois de trabalhar quatro horas e trinta minutos, ele faz uma pausa para o almoço. A que horas papai almoça? Ou seja, ele trabalha oito horas. Ele começa a trabalhar oito horas da manhã, não é isso? E depois de quatro horas e doze, trinta minutos, ele faz uma pausa. Vamos somar aqui oito com mais quatro para a gente ver quantas horas ele trabalhou. Oito, nove, dez, onze, doze. Doze. Mas ele volta a... Depois de trabalhar quatro horas e trinta minutos, ele faz uma pausa para o almoço. A que horas papai vai trabalhar? Olha, doze horas, mas aí eu tenho trinta minutos, que eu não sumei. Ele vai almoçar às doze horas e trinta minutos. Olha aqui, começou de oito. Foi, trabalhou quatro horas e trinta. Quatro horas está aqui. Oito com mais quatro, doze. Doze horas. E o trinta minutos que a gente não colocou? Doze horas e trinta minutos. É aí que papai volta, vai almoçar. Tá certo? Duzentos e cinquenta. Vamos lá? Página duzentos e cinquenta do livro Aprender Mais. Meu irmão, ele foi fazer uma viagem de ônibus. Saiu de cinco horas da manhã. Sabendo que a viagem vai demorar seis horas e que vai... E que há uma parada de uma hora. Olha, a que horas meu irmão chegou ao seu destino? Vamos voltar, vamos calcular aí. Vamos lá? Olha só. Meu irmão foi fazer uma viagem de ônibus. Ele saiu de cinco horas da manhã. Cinco. Sabendo que a viagem vai demorar quantas horas? Seis horas. E ainda vai ter uma pausa de uma hora. Não é isso? Aqui ficou. Assim. Cinco horas da manhã ele saiu. A viagem dura seis horas. Mas vai ter uma pausa de uma hora. Não é? Então, vamos lá. Cinco com seis. Seis com cinco. Cinco com seis. Cinco. Seis, sete, oito, nove, dez, onze. Com mais um. Doze. Quantas horas essa viagem vai durar? Doze horas. Você vai botar aí, ó. Doze. Doze horas. Não é isso? Ou meio-dia. Seis. Vamos lá. Aqui é o cinco. Agora, vamos para o problema seis. Tem que ser aqui, ó. Problema cinco. Problema seis. Da página 250 do livro Aprender Mais. Faltam 35 anos para o meu avô... Para o meu avô completar um século. Um século é cem. E faltam aí 35 anos para ele completar um século de existência. A gente sabe que um século é cem. Falta quanto tempo aí para ele? Trinta e cinco. Quantos anos ele tem? Ainda falta 35 anos para ele completar um século de existência. Um século é cem. Vamos lá? Cinco para dez. Pega lá o emprestado. Cinco para dez. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Cinco. Eu peguei o emprestado aqui, tia Fabiano. Dez. Ele vira nove. Não é isso? Porque aqui, ó. Eu vou pegar o emprestado. Três para chegar em nove. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Seis. Aqui eu peguei o emprestado. Qual é a idade aí do avô? Sessenta e cinco anos. Sessenta e cinco anos. Ele tem... Ele tem... Ele falta 35 anos para completar um século. E um século é cem anos. Vamos para o sétimo. Problema sete. Vovó, ela nasceu em mil novecentos e vinte e quatro. Quantos anos ela completou em mil novecentos e noventa e um? Quem é maior? Mil novecentos e ne... Mil novecentos e noventa e um. Quem é menor? Mil novecentos e vinte e quatro. Eu quero saber que idade ela... Vovó nasceu em mil novecentos e vinte e quatro. Quantos anos ela completou em mil novecentos e noventa e um? Quatro para um, pode? Não. Pega o emprestado. Quatro para onze. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Dez. Onze. Sete, tia Fabiana. Eu aqui peguei o emprestado. O oito, ele... O nove, ele passa a ser oito. Dois para oito. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Seis. Nove para nove. Nada. Um para um. Nada. Quantos anos vovó completou em mil novecentos e noventa e um? Sessenta e sete anos. Correto? Vamos aí agora para o oito. Vamos lá? Oito. É o oito. Isso. Oito. O que é que eu tenho aí no oito? Quem nasceu em mil novecentos e trinta e um e morreu em mil novecentos e oitenta e cinco? Viveu quantos anos? Olha só. Quem nasceu em mil novecentos e trinta e um e morreu em mil novecentos e oitenta e cinco? Quantos anos essa pessoa viveu? Então, 1985 menos 1931, não é isso? Eu preciso saber quantos anos essa criatura morreu, se ela nasceu em 1931. Vamos lá? Então, olha só, 5 para chegar em 5, 1, 2, 3, 4, 5, 4, tia Fabiana, 3 para chegar em 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5. Aqui eu tenho 9, para chegar em 9, 0, 1 para chegar em 1, 0. Quantos anos essa criatura morreu? Ela morreu com 54 anos, 54 anos. Morreu, viveu de pouco, não é? Vamos para o 9, vamos lá? Para o 9. Vamos lá? Agora eu vou para o 9, não é isso? Vamos lá. Um apartamento, ele foi comprado para ser pago em 5 anos. Já paguei 8 mensalidades. Quantos meses ainda faltam para eu pagar? 5 anos. Cada ano tem 12 meses. Então, eu preciso saber quantos meses aí ele tem ao total. Então, tia Fabiana, 12 vezes 5 anos, não é isso? 5 anos, eu vou multiplicar por 12, porque 12 é a quantidade de cada ano. 5 vezes 2 é 10, sobe 1. 5 vezes 1 é 5 e 1, 6. Aí eu tenho 60 meses. Mas, eu já paguei, eu já paguei, quantos meses? 8 meses, não é isso? 60 menos 8, que foi aí a quantidade de meses que eu já paguei, não é isso? Então, vamos lá. 8 para chegar em 0, não pode, pega emprestado. 8 para chegar em 10, 8. 9, 10, 2. Eu peguei um emprestado aqui, tia Fabiana. O 6, ele vai passar a ser 5. Tem algum número para diminuir com 5? Não. Quantos meses ainda falta eu pagar? 50 e 2 meses. É a quantidade de meses que falta eu pagar. Por quê? Ele foi comprado para ser pago em 5 anos. 12 vezes 5 é 60, porque 12 é a quantidade de cada ano. Eu peguei 60 e fui diminuir pela quantidade de meses que ele já tinha pago, que foi 8 meses. Observe. Agora o desenho do quesito 10, tá certo? Jorge e Pedro participaram de uma corrida de bicicleta. A partida deu-se a 8 horas da manhã. Não podemos esquecer isso. 8 horas da manhã começou a partida. Jorge chegou a 10 horas e 25 minutos. E Pedro chegou 15 minutos depois. 15 minutos depois. Olha só. Quem foi que ganhou a corrida? Jorge ou Pedro? Jorge e Pedro participaram de uma corrida de bicicleta. A partida deu início às 8 horas da manhã. Jorge chegou a 10 horas e 25 minutos. E Pedro chegou 15 minutos depois. Quem ganhou a corrida? Jorge. Jorge chegou primeiro. E Pedro chegou depois de 15 minutos. 10 horas e 25 foi Jorge. E Pedro chegou 15 minutos depois. Então eu vou somar. 25 com mais 15. Tá certo? 5 com mais 5, 10. Sobe 1. 1 com 2, 3. E 1, 4. Aqui é a hora que Jorge chegou. E aqui é a hora que Pedro chegou. Pedro chegou 15 minutos depois. 10 e 25 mais 15 minutos. Aqui ó. Minutos. Eu tenho 10 horas e 40 minutos. Foi a hora que Pedro chegou. Tá certo? Terminamos aí a página 250. Que foi novamente mais uma revisão sobre o conteúdo, as medidas de tempo. Hoje a gente trabalhou outras medidas de tempo. Meses, anos, dias. Não foi isso? Fizemos aí uma nova revisão. Fica ligado na revisão. Porque novembro, na primeira semana, a gente tem lá uma provinha online, oral. Tá certo? Sexta-feira, a gente tem o nosso Jogos Matemáticos ao vivo. Todo mundo lá, ligado para apresentações. Beijo e até amanhã. Tchau, tchau.